Você não imagina como é fácil gravar as informações numa base de dados com macro como eu estou fazendo agora. Então já deixa o like nesse vídeo e considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Primeiro, vamos clicar com o botão direito no menu superior, personalizar faixa de opções e vamos marcar a opção desenvolvedor. Clique em OK e agora no menu desenvolvedor vamos clicar em gravar macro. Aqui eu vou colocar o nome da macro que vai ser salvar dados. Clicando em OK, perceba que o Excel já começou a gravação. O primeiro passo é a gente selecionar a linha da base de dados, apertar CTRL mais para inserir uma linha e vamos selecionar células para baixo. Agora vamos selecionar os dados que a gente vai transferir, CTRL C para copiar, clique com o botão direito na primeira célula da tabela e clique nessa opção para transpor os dados. Agora vamos selecionar os dados originais e apertar Delete para limpar essas células para que elas possam receber os dados novos. Agora a gente já pode parar a gravação dessa macro. Ainda no menu desenvolvedor, clique em Inserir e selecione o primeiro botão. Selecione a macro que acabamos de gravar e renomeie o botão de acordo com a sua necessidade. Aqui eu vou colocar Gravar. Note que ao apertar esse botão, a macro que nós acabamos de gravar já é executada. Então agora eu vou selecionar a nossa base de dados e formatar as informações para que fiquem mais visuais. Agora nós já podemos utilizar a nossa macro para inserir as informações na nossa base de dados. Gostou desse vídeo? Então já deixa o like aí para a gente. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como este. E até a próxima. Tamo junto. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho